Esse é o melhor ambiente que a gente tem para falar de alguém. É um ambiente em que nós somos políticos, somos, você é e eu sou. Nós fomos adversários e antes de tudo somos amigos. E isso é muito importante para a gente. A gente está aqui no aniversário de um amigo que foi nosso adversário e que foi um ótimo prefeito de Madalena. Ninguém pode falar de Arthur como prefeito. Não seria eu que falaria como adversário dele. Mas falo de Arthur como gente, falo de Arthur como pessoa, falo de Arthur como pessoa que, como nós, aqui neste clube que aqui nós estamos, manteve esse clube e apresenta esse clube para todos aqueles que estão aqui da maneira que ele está. Que luta que nós tivemos aqui, não é? Que luta desde que o Campeste foi construído, foi inaugurado. Pela primeira vez eu estive aqui. Um buraco, onde hoje é a piscina. Lembra disso, Arthur? Eu estive aqui e nós criamos Madalena Campeste Clube. E hoje ele está aqui, não por minha causa, mas muito mais por Arthur, que há esses anos todos tem batalhado aqui nesse clube. E em Madalena, nós podemos falar, com certeza, Arthur deixou o nome dele gravado na história de Madalena. Hoje, nós temos muitos problemas, vamos disputar uma eleição, não é? No ano que vem, nós teremos eleições. O Arthur disse que não quer mais nem saber disso. Mas não quer, não. No ano que vem ele vai estar também vendido na história. E todo mundo vai estar envolvido, eu vou estar envolvido, ele vai estar envolvido. Todo mundo aqui que está aqui vai estar envolvido, o Nestor vai estar envolvido. Porque a vida é essa. A gente tem que brigar pelo nosso município. A gente tem que brigar pela vida da nossa família, dos nossos familiares. Se a gente acha que pode fazer alguma coisa, a gente tem que brigar por isso. E é por isso que eu falo que Arthur é o Arthurzinho. O Tutuca, nosso amigo, seja o que for, ninguém sabe qual vai ser o futuro, não é? Nós hoje estamos aqui, amanhã eu posso estar morto, não é? O Nestor pode estar morto. Eu não, não, não. Mas a vida é essa, gente. A gente tem que sempre pensar nisso. Verdade, verdade. E que Deus queira que a gente possa estar aqui, anos e anos, comemorando o aniversário de Arthur. Viu, Tutu? Você é nosso irmão, nosso amigo. Deus, parabéns. E que Deus sempre te conselha dessa maneira. Aplausos. Aplausos